Eu tinha parado no meio do turno, né, da última vez que eu fui pro co-op Deixa eu só lembrar o que eu tava fazendo Ah, Vlad Como faço os atributos de combate, Vlad, por hora E a vampirinha aqui Pode colocar a perdição e a escuridão Vonkar Aqui nós tínhamos esse jovem rapaz aqui Vindo com o modo de scalper lobo Naturalmente eu vou abusar disso E deixo ele vir Zen com sono Zen com sono, vai colocar a reposição E vai colocar reservas mágicas E por mim você pode continuar aí de boaça Segurando essas montanhas aí Até eu resolver umas tretas aí pra você receber ajuda Senão você vai morrer Vou dar uma armadura pra esse espectro aqui Tanto faz E pro Tzze Mestre dos mortos Pra ajudar eu ficar curando, acho que tem dois pontos Pra ajudar eu ficar curando meus zumbis Vonkar A gente vai atacar essa cidade aqui Eu sei qual hora tá vindo, mas dá tempo Quero matar meus ogros, sério Aí é brincadeira comigo Vamo lá rapidinho Acho que no outro copo você também tava com esse problema De ficar com o lado aqui colado Você tá baixando por aquele programa que eu te passei O Twitch Leecher lá Sua? Ué? Eu não posso sair da formada? Não, o Total War puxa pra caralho, isso aí é um fato. Não, 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 não. Não, 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 não Eles não conseguem postar nada ainda, então se não existir não tem problema, né? Os planetas estão contra nós. Solte! A vida é vencedora. Pegue suas mãos. Seja uma força para você, tá ligado? E ver como é que fica lá. O meu ogro é curado? Eu não sei se ele fosse. É, não é. Infelizmente, eu só queria ter um ogro morto-vivo no meu exército. O meu ogro é curado. O meu ogro é curado. O meu ogro é curado. Vem guarda da tumba, que eu preciso de ajuda aqui. Esses caras aqui são antigrães, por isso que eu to apanhando horror aqui. Ah, não sou não. Estou confundido. Vem haste! Esses são. Não, eu estou confundo. Vamos dar um oi para os batedores aqui em cima snipando Correr não vai, né? Correr não vai, né? Cuidado assim, excelente! Ativar que a gente vai correr para o melhor lado possível Volta para recuperar a barreira Criar Turba, boa noite! Você está liberado para atingir o ataque Criar Turba Rádio! Toquei os horários, to devastando as cidades do realm, tudo da montanha dos ouro, ta uma game infinita Brabo Eu ativei aqui o mod agora na campanha pra ativar a rota que eu mirei lá de mod No discord que queria aquela rota marítima, marítima mas é de rio né Dos anões do caos Com ela vamos ter que chegar em Kataya rapidinho E ela existe na Lorde, então foi uai, por que não colocar? Já que eu tenho que ir pra lá mesmo Hummm Pode soprar aqui, acho que parece que tá bastante Boa, boa, boa Várias esqueletinhas nas costas deles Rebanho da perdição Deu buff, buff Exatamente, rota fluvial, muito bem É que é um rio bem grande Esse rio ele vai desde o... Do começo dos desertos do caos lá Que faz divisa com Norsk Aí é um rio que atravessa do lado de cima até lá embaixo Nas terras escuras lá dos anões do caos Deve pra liberar o Cleangrund aqui mas eu vou liberar Meu sangue não cai As montanhas são minhas Pode colocar dinheiros Busquei 3 segundos com o demônio de Khorne em general E foi o HP todo dele que virou 5 cristais nele Ah, acontece muito né Infelizmente isso é muito comum nesse Warhammer 3 Pode me levar a mãe da perdição Se bem que não Coloca a montanha da desmorte aqui dentro de todo mundo Que vai ser mais útil Vem comigo Tá, você vai ficar emboscado aí mesmo Tapa seca Será que aqui tem Skaven? Provavelmente não Coisa quer? Morra Ou poser por causa de Tobara também Ah, meu Deus Que vai ser menos A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas, envolvendo fisicamente nos combates durante as batalhas, liderança mais 7% e bônus de vestida mais 7% O cara desembarcou no cintetro de Káris, por que o FPS morre para vir para cá? Não sei, mas é uma coisa que está matando FPS nessa região aqui. Exatamente neste ponto. Neste ponto aqui dessa tela, a ULT está matando FPS. Pode ser que seja você. Não, não é você. O que você está matando FPS aqui? Estou caçando. Desce a montanha? Não. Não é só afastar a câmera, aí o FPS pode morrer. Ué? Tá, Michel Temer. A gente poderia ir para o altar da Suí Farrubra ali, mas será que eu quero invadir Norska, velho? Acho que eu vou ter que ir, né, velho? Desce a montanha desse lado. Vou pegar um lugarzinho para nós ali. Mais nesse começo aqui só para tirar a Norska da minha cola. Você matou! Esse cara provavelmente vai querer vir para cima de mim. Está tranquilo, vou colocar esse negócio para aumentar a tensão que eles tomam para eles virem para cá. E isso aí a gente perde o movimento de campanha, né? É, perde o movimento de campanha e aumenta o desgaste que eles sofrem em teitados no perigo. É isto. Põe o Sol Púrpura, que essa magia está muito bonita agora, para não colocar. Mas tem uma tribo de Orcs que eu estou criando. Qual o nome que tu acha melhor? Dentes de Ferro ou Orcs de Ferro? Dentes de Ferro. Ouça! Você espelho! Você está morto! Sim, eu não teria quebrar! Você está morto! Você está morto! Você vai botar! Onde você está mesmo? Ah sim, vocês estão aqui nessa região É, Skars, daqui a pouco eu vou deixar vocês em paz Eu precisava achar... O Kulek Eclipse O Kulek Eclipse O que você quer? Hum... Pronto Aqui eu vou ter que passar essa povoada de novo pra você Que eles pegaram aqui da gente Devastaram, na verdade Você, velho Se eu mandar você pra lá agora Eles não tem nada recrutado E a guarnição ainda está pequena Então, vem vindo até aqui 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 Volta pra cá e fica full Não dá pra ele agora não Complicado, complicado Reparam que o Norseka voltou a ser deserto do caos? Eu sim, velho Uma bosta Zero sentido Agora que tem deserto do caos O cara põe o Norseka pra voltar a ser deserto do caos Pra que? Eu vim Bac Bac, o letal, é uma nota 2 assim, negativo. Talvez se mais em bons caras vai dar certo agora. Bac Bac vai ficar mais motivado a pegar aquela região ainda, que ela já faz. Ela pega Norsk inteira na campanha do índice do caos. Mesmo teoricamente sendo um clima inadequado para ela. Pelo menos para a Katarin e para o Coastal acho que é pelo menos agradável. Mas agradável não é não, tenho certeza. Vem, Trog. Como é uma emboscada de 100% falha? Eu realmente queria entender isso. Como é uma emboscada de 100% falha? Me explica, jogo. Não é possível. Falei as duas, mas 90% eu até era 100%. Pelo visto, né? Tem uma emboscada daqui? É ela mesmo povoada. Deixa eu ir lá. Aqui, pode colocar aqui. Esse daqui é só para exercer na região, né? Mas ajuda. Pode colocar. Tudo que eu puder fazer para atrapalhar a vida desses vampiros. Desses Norskans está valendo. Pode colocar. Pronto, coloquei aqui, né? Então, para você, vamos no Aldo Infinito. Nunca acaba. Ataca corpo a corpo mais 10. Aí ele vai devastar aqui com a Estela de novo, né? Não tem tempo de colocar a guarnição ainda. Essa província aqui é o Sumitário de Cacares e o Baía Polar. Esqueren também está vindo aqui para cima. Embora eu passei um turno e já peguei o povoado no turno anterior, eu perdi no movimento inteiro por algum motivo. Não entendi muito bem. Mas, ok, a gente vive com isso. Isabela. Vamos descendo aí. A gente já perdi o nosso cachorrinho. A gente vem ter nomado. Pega um piqueiro aí, por enquanto. Desencrevi errado. Tu disse que era um inimigo um pouco forte. Eu pensei, lógico, o nome dele é letal. E aí, Rodrigo, boa noite. Aqui pode colocar... Horror Subnatural. Esse exército aqui... Com esse tamanho, ele não vai fazer nada, velho. Nem com essa guarnição aqui. O couro do rei troll. Eu estou tomando atenção por causa da alta corrupção de caos, né? Bom, eu preciso um passeio de outra caos, então eu vou pra lá. Se eu saquear aqui, eu vou com o Gepo. Só preciso de um turno pra ficar full. Voncar. Os elfos devem estar avançando ainda. Talvez eu espure pro outro lado aqui. Enquanto não fazem isso, emboscado na porta. Bom, esse não. Tripa seca. Tem um pequeno exército do Ikt vindo pra cá. Vamos vir até aqui. Só na bordinha. Não, você perdeu, perdeu. O exército do Ikt que ele montar agora vai vir sim. Tá... É Nuja em Montana. Nossa, cadê? A relação tá melhorando, eu confio, velho. Nuja. Primeiro essa, porque o Ikt vai atacar a outra. Depois eu te passo isso aqui que você vai precisar mais. É... Michele. Deixa eu descer aí, Michele. Tem um exército atacou os vampiros vindo aqui. Mas eu acho que tá completamente perdido, pra ser bem sincero. E se a ideia dela é subir todo esse caminho aqui... Eu vou ficar parado e emboscado aqui. E se ela subir um pouco mais, eu ataco ela. Conte de Drácula. A cor é que apareceu. Pra mim é tristeza, né? Porque o Ejército aqui tá meio machucado. Isso vai ser importante. Não. Sim. Se eu pegar esse aqui pra passar pra ele, ele vai atacar no próximo turno, praticamente. Se eu vier em marcha, eu consigo dar reforço e a gente mata o Kolek. Tem cidade, Kolek? Tem uma cidade... Sem cidades. Bem pra direita. Tá, mas o Kolek dá pra gente encarar. Vamos pra cima dele. Vamos se matar. Ele vai correr. Aí provavelmente vai querer tacar meu vassalo. Só que eu acrâncio ele ainda, então... Marcha! Traga mais! Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Minha batalha que eu jogo, eu pego o Skullo Encantado. Acredito. Vem vindo pra cá de qualquer jeito, porque eu preciso colonizar essa região aqui. E você pode colocar o Sopro da Morte. Onde é o Gácula? Você volta pra cá que a gente precisa repor. De novo. A gente acabou de repor e já perdemos a galera aí. Mas aqui pra gente invocar uma Vansfera. É útil. Ahn... A Helma não para de fazer fusteio o tempo inteiro. São cinco anos de ataque a cada turno. É, morto-vivo é isso aí. Extinguir os anões... Praticamente, nessa campanha aqui. É muito work, muito escape pros anões aguentarem, velho. O que aconteceu aí, não? Com o jogador jogando, vocês tão vendo o quanto difícil que tá? Pra você, em algum momento você vai chegar lá pra ajudar o... O Vonkar, mas por enquanto, hoje não. Aqui... Pode melhorar esse negócio aqui. Forte do Bronze. Já não é adequado, não vou gastar dinheiro aí. Aqui não tem guarnição ainda. Então faça uma guarnição. Pode melhorar esse negócio aqui. Não sei se tá melhorando, tá piorando. Como é que tá aí? Tá falando que tá aumentando. Então eu confio. Ok, passemos. Passemos. Ivreze Brione O que é Brione, né? Aham, eu tô perto daí Relativamente perto, ela é Carcassone Queniless 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 Ah, tá, tá É, ali eu só vou conseguir resolver quando chegar com o exército Jogando outro foi legal A capsa de turno é uma guerra nova Ué, total guerra, né, velho Aquela campanha dos anões lá tá difícil pra cacete, velho Com certeza não vai ficar mais difícil que essa aqui Porque essa aqui quando Ela perdeu os ogres, mas foda-se Dá pra repor eles mesmo Essa aqui quando apareceu os eventos de final de jogo Ferrou mais ainda E só porque eu também não tenho saco pra brigar com a eva da floresta Tá mais jogando de vampiro Aqui Aqui O castelo chegou aqui a atacar mesmo Condão dos escombros Ok Esqueceu que a gente desabilitou os vampiros, velho Faz emboscada frustrada Pi, 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 pom, pom, pom Campeão reanimado Invocar guerreiros há muito falecidos Para se juntarem aos mortos rastejantes Afimora os hábeis campeões das hordas Ataque corpo a corpo mais 4 Com prioridade de zumbis, guerreiros esqueletos e pequenos esqueletos Ok Aqui Eu poderia pegar primeiro Deixa eu captar melhor pra eles O arco é o fim do mundo, tá deixando eles recrutar xamã, orc E lança pedra em carroça Então com certeza o arco primeiro Lança cheia de sangue Seria uma facção interessante pra ter aqui Mas a corrupção vai matar você Então deixa quieto Pode tirar esse negócio aqui Faz uma guarnição aqui A flagela de Kena ainda está viva Ao que parece Você coloca a liderança Vão, cara Alcançamos esse Jotrack Então vai lá Me aceita Me aceita Peraí que eu achou o nome daquele item legal Eu quero ler Cadê, cadê, cadê Muita coisa Arco da Lua de Prata Cada detalhe e movimento deste arco reflete em a graciosidade da Imperatriz lunar Musa inspiradora do artefato Chuva de flechas nobres Então tá Se ao menos eu tivesse um senhor que usou um arco Pra ter sentido de equipar isso Coloca Mangrauma Zen com sono Como é que tá aí no seu fronte, velho? Acho que vou ter que avançar aqui, hein, Zen com sono Porque... Deixar os Wargues ficar vindo aqui o tempo inteiro não vai rolar, velho Vamos pra cima Minha esperança vai dar a chance de eles criarem um Warg aqui Vamos pra cima mesmo, um abraço E é isso Mestre Necromancer É hora É hora de ver Eu só queria a minha bela carruagem de volta, velho Eu só queria que... Mano, tem alguma condição disso aqui que eu não tô sabendo, velho Deve ter alguma condição desse negocio, velho Eu precisava descobrir qual que é Para fazer isso funcionar. Eu realmente queria saber. Vamos lá, termos que vamos pegar as arqueiras ali. Uma invocação precisa. Mortis, engine. Agora! O Zigg-Zag da vitória. Agora! 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 Mas essa unidade não é de mod não. É uma roda de fogo infernal. É uma roda de fogo infernal. É uma roda de fogo infernal. Boa noite. Vem de set que eu estou querendo. Não esquece da prova de automotos hoje. Aqui. Estou brigado pelo sub de 27 meses. Arthur, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Quebrar esse portão aqui. Que a situação está tensa e dramática. Tem uma conta puta lá no final. Vamos lá pegar ela. Ela está de veras me focando ali. Vamos lá. Olá, amigos. Como estão? Tranquilos? Agora é só deixar os necromânticos quietinhos. Sem batalhar. E eles vão ficar curando a gente. Sim! Acabar com essa batalha com um sopro. Sim! Acabar com essa batalha com um sopro. Próximo horas. Acabar com a batalha com ela. Não vou terminaram duas às vezes. O открыzinho Thatcher vai comigo. É isso que já foi criado. Essa charge acontece nosso desenho. Hummm... 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 Análise... É... Só faltou pegar esse or grandão aqui, mas tá bom. Necromancer! Um poder antigo está secaindo... Um poder antigo está secaindo! Será que funciona se você estiver na muralha, velho? E aí, pegou uma catapulta aí... Ah, já largou a pedra, pode sair daí. Você vai morrer. Tem outra? Ah, não. Outro gato! Ah... Ih, tem or grandão! Não dá pra ele não, velho. Esquece. Tão muita morte! 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 Ai, vampiro curando é muito bom. Um mecanismo morto, um necromancer com medo dos mortos. Aí você precisa... Mestre Necromancer, filho! Mestre Necromancer! Mestre Necromancer! Faz sentido já que elas vieram na Delícia de Versus. Mas tem que mandar um Volkmar do nada. Comprou o jogo do Miranha? Estou esperando ficar 10 reais. Esse cara acha que... Eu, um veterano de Steam... Vou comprar um jogo a preço cheio que lançou 3 anos atrás. Mas está bom. Fica esperando. Relógio está melhor no PC. Você pode botar o CJ para o seu Miranha. Qualquer coisa está melhor no PC. Você me serve! Com o Haste! Carnaval de Carnaval! Carnaval de Carnaval! Mas pior que o dano mágico funciona na guarda da tumba. Eu não sei porque não funciona o dano de fogo. Porque em teoria dá pra ter dano mágico e dano de fogo, né? Ou eu estou enganado, gente? Dá pra ter os dois. É, por exemplo, que a carruagem negra, o buff dela... Na alternativa ela ganha ataque de chama. Ela já tem ataque mágico normalmente. Corpo, cat! Sei lá, hein? A vida é uma fase. A vida é uma fase. A vida é uma fase. Do mundo! A vida é uma fase. Não, você não tem controle! Eu vou encarar as forças escutadas. O Mestre Necrox. A morta eu sou! Nosso tempo é agora! Master Necromancer! E o processo da Ernest não avisaram mais nada para você? Encontre eles de vida! Sim! Seria uma boa, hein? Eles vão ter eles de vassalos? Eu quero! Mata se perem aqui... Obliterate! Estimulhe-os para o nosso próximo... É nesse nível que eu nunca vi, velho! Não dá pra ser tão grande assim. Só normalmente quando tem muita coisa na tela. Tipo, quando eu tô jogando aquele jogo do Mamaku lá, o Blooms, Que é tanta coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, aí pixela pra caralho, né? Nas ways mais alto lá... É impossível! Mas no Warhammer eu nunca vi uma pixela desse tamanho, não, cara! Eu mando acho que é 4.500, deixa eu olhar aqui... Pera aí... 4.500... Keyframe em 2 segundos... Predefinição qualidade com baixa latência... Perfil high... GPU zero... Bitframes... Não sei se é bitframe, mas é Bframes máximo 2... Mas... Em 1080... Em 1080... Em 1080... Em 1080... Eu vou só... Eu vou só... Esse aqui... Será que tem rato aqui, velho? Rato? Ratinho? Ou só tá devastado? Não, pode colonizar aí... Porque aqui eu posso fazer um negócio para diminuir o alcance de movimento deles... E eles já entram aqui sofrendo... Fica triste não, rapaz, depois piora... Isso deve ser importante... Tá, aqui o Ratinho tava lá voltou... Vem até aqui... Vem até aqui... 105% de chance de emboscada... Aí eu vou passar a cidade de Magrita para a Fada Feiticeira... Fada... Eu servo a Lady of the Lake... Está terminada... Tudo morre... O Doc... O Doc... Eles vão ver... Eu servo a Ravon God... Vamos mudar esse mindset aí, cara... Traga-me a carne para a craft... Hum... Acho que eu vou tirar esses cachorros aqui, velho... Pega esse cara aqui... Nossa, achei que aqui tem umas cavalareta... Não tem que pôr nenhum... Os carniçais... Eu sigo o Zench... alone... Eu tenho aqui... Dois anti-grandes... O cara tá cheio de perda do caos... Você não pode ver o perda do caos... Mas ele tá em marcha... Eu posso aproveitar isso... Só que se eu atacar ele aqui agora... Eu não vou conseguir fazer nada... Depois... Para a república... Eu vou ficar tomando atenção... Então acho que eu vou segurar um turno aqui mesmo... Paradinho... Quietinho... Hum... Nossa... O Marienburgo tá abandonado aqui... Tanta coisa que eu tô melhorando as necessidades... O Marienburgo tá esquecido aqui... Peço perdão aí, Marienburgo... Deixa o Michel Temer aí... Cuidando da... Norska... E aqui... É... Vou voltar pra cá... Tá... Aqui o que a gente se ferrou... Foi aqui pra baixo, né... Que apareceu esses versos do nada aqui... E pegou a gente... Próximo turno eu ataco eles... E aí o Skaven apareceu aqui em Queneless... É bom quanto mais versos tirar de Praga e Skaven... É mais fácil pra atacar depois... Deixa eu marcar uma aula pra você ocupar aqui... E aí o Skaven... O que você quer? Faltar! E você... E você... Volta andando pra cá... Acho que esse Skaven que ele vai atacar no próximo turno... É... A Ariel, sozinha sem exércitos. Isabela já mexeu nesse turno, o dinheiro acabou. Fazer guarnição de um monte de gumbagens para não perder ouro. É que eu me lembrava, você já streamava em 720p. Mas assim, o bitrate para 4800 eles streamam até acima de 1080 até onde eu sei. Lá pela tabelinha que eles montam de quantos bitrate você deve mandar para live para poder streamar em determinada qualidade, tipo 4800 é o máximo do 1080. Sei lá, bicho. Certo, então... Eu vou ouvir as palavras. Eu não falo as palavras com os braços, deixe-me! O Trogba também vai ser um saco aqui. Volksgrad, ele está muito longe. Mais uma guerra. Eu estou com mais guerra do que o Archeon no começo do Armer 1, se começar já com 300 guerras, mais uma guerra. Eu só queria que minha confiabilidade voltasse ao normal. Difícil. Pior que eu não fiz nada disso aqui. Simplesmente o jogo quer me matar mesmo. Ah, estamos sobrevendo. De onde você veio? Mork disse não. Não sei de onde o Urzeg veio, mas vamos dar de volta. Vamos pedir um Urzeg. Vou ter que lutar porque as baixas estão muito. Será que é muito por causa da guarnição? Aparentemente... O que é melhor do que é importante? Meu irmão, você é um brilhante! O que é melhor do que é melhor do que nós? Tem que ser melhor do que nós? Tá tranquilo. Tem que ser melhor do que é melhor do que nós? A gente vai perder de volta? Estou pronto! Ah tá, tem dois orcs negros. Ok, vamos lá. Deixa eu ver se consigo trocar essas carruagens no formo infernal, porque... Não preciso mais delas. Aqui não vai dar não. Então, só bora. Ah, vou atacar desse portão aqui, é o melhor sempre. Pouca-toio para cuidar. Mortis Engine! Master Necromancer! Que morto sou eu! Que morto sou eu! Quero usar arqueiro, meu. Cadê os orcs negros? Tem um ali. Vou soltar as bafuradas nele, porque eles são as unidades mais fortes que tem ali. Cadê você poderia ficar parado para me ajudar? Obrigado. Não, 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 não. Agora vai, agora vai, agora vai. Vamos lá. Olha só. Não é a bafurada de um dragão, mas ajuda, né? Pista-as-arqueiro muito perdido lá atrás. Você é um anti-grande, terra espírito. Tenta matar esses trolls para mim, ué. 43, show. Vamos mandar uma guarda da tumba full motivada lá dentro agora E depois eu mando a galera para dar aquele apoio moral Eu já vi que tinha um grandão na porta ali, se eu mandar ele primeiro Tá um pouco de trânsito aqui na questão de tropas, mas era tudo certo Eu já cheguei na porta amigo Então entra ai, espero que o rei entre ai também Acabou! O ar está na frente Cuidado! Um jeitinho delicado de acabar com essa guarda da frente dele aqui Só um suprinho da morte, sinto que cai em nenhum lugar O ar está na frente Perfeito Mecânismo morto entra ai também Agora! A guarda da tumba entrou de um jeito aqui que meu amigo Se tivesse pedido para não entrar eu estava melhor ainda Eu vou jogar essa maldição dos anos aqui velho Eu vou jogar essa maldição dos anos aqui velho Eu vou jogar essa maldição dos anos aqui velho Eu vou jogar essa maldição dos anos aqui velho Eu vou jogar essa maldição dos anos aqui velho Eu vou jogar essa maldição dos anos aqui velho Não consigo tirar o cara daqui. Não consigo tirar o cara daqui, não consigo tirar o cara daqui, não consigo tirar o cara daqui. Não consigo tirar o cara daqui, não consigo tirar o cara daqui. Pelo visto, a catapulta deles achou um caminho para acertar a minha guardada. Que caminho, olha essa distância. Não consigo tirar o cara daqui. 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 Você tem que fazer isso! Mas como aqui só está voltando Trolls, pode ficar vocês aqui, pigueiros. Esse aqui se diverte, essa carruagem negra faz a festa para não ficar com as correntes. Vamos analisar, você é top 75 de 120 de força, você declararia guerra no top 1 e 2. Cara, é o que eu falei, não dá para cobrar a lógica da máquina, ela não é o ser mais pensante do mundo. Mas também se você é força 1 e uma facção 75 declara guerra em você, por que você se importaria? É só ir lá e pisar na... Barakvar caiu, uma cidade costeira que claramente não está em uma costa, mas tudo bem. Tudo bem... Tudo bem... Bem, eu vou ser todo poderoso. Ok, aqui pode colocar a carruzadora arcano. Espectral pode colocar vida. Necromancer pode colocar... Sopro da morte e reservas mágicas. E... Vão, cara. Temos um exército do Durto vindo aí agora. Vamos pegar para você. Seria bom ter os calores sangrentes para derrubar as árvores. Espectei ficar mais um turno descansando aqui. Se eu sair... Se eu sair... É... Reposição muda demais. Eu também tenho guerra com vocês? Com quem que eu não tenho guerra? Se eu sair... Isso deve ser importante. Se eu sair... Você tenta! Muito bom... Muito bom... Eu não preciso falar dizendo nada. Eu vou dar uma cidade depois para Cacassona. Minha血bre é como Há... Sim. Aqui pode colocar... O Hennemar Mortos... Espero que hoje está vendo uma cena do filme do DOOM... E já viu o filme não lembrar. O que tem é o The Rock? É maravilhoso! Os mundos se juntam! O Nilo, obrigado pelo fóssil, bem-vindo Agora que o cara foi embora daqui, eu vou avançar com os cemitérios do Cacáris Necropolis, se espera! Traga-o! E para o Trog? Olhe para mim em desespero Da onde surge isso? É o tanto de gente, cara Eu vou deixar quieto essa região aqui, volta aí que Não vai valer a pena De fato, tenho que gastar meus beijos de sangue O que eu posso gastar de bom aqui? Aumentar a capacidade de reanimar mortos para Cavaleiros Sangrentos Ganhar os Pingardeiros da Silvânia Linha de visão em campanha Turn subsequente para todos os personagens Manutenção menos 10% para todos os exércitos E... Capacidade para reanimar o rolho da Krypta Eu vou pegar uma manutenção, óbvio E ainda decolou agora Aí eu posso vir aqui Aproveitar que tem uma leve quantia Imortas aqui E deixa eu ver que nome que eu tenho que... Reerguer aqui Acho que o próximo é do Necrark na lista Deixa eu ver É um Necrark É um Necrark Estrategista ou determinado? Estrategista Pronto, move Seu nome é Simba Não, quer dizer... Necron Von Rostov Onde vai caber Rostov aqui? Rostov Próximo turno Ninguém mais anda para chegar Na torre de Krak Simplesmente Pronto Por hora Vamos ficar quietinho aí, né? Michel Tamer fez emboscada onde mesmo Ah, tá Vou pegar ali Michele Agora que a gente tem guerra com o Durton Não tem muita necessidade de deixar ele vivo aqui em cima, né? Ou eu posso deixar ele vivo e ignorar ele que ele tá ali? Os Zeus voltaram? Não sei pra onde que os Zeus foram, mas enfim Eu vou ignorar o Durton por hora Pra aproveitar que eu não saio de casa Tem que chamar ele em vassalo Sim, meu lord de morte Sim Conde Drácula Você vai vir até aqui Aquele Skaven que tava aqui, aparentemente desistiu, né? E que acabou nos seus dinheiros Melhor ser importante Opa Caraca, eu precisei nem buscar o cara Tipo, tava um pixel de distância Não, me desculpe você Não é possível Literalmente eu dei um passinho pro lado, velho Malditos Skimming Já tem o cara do caos do meu lado Eu vou derrubar ele aqui Só pra pegar esse Totem Pega, reposição Volta pra cá Que a gente vai ganhar mais coisas no próximo turno Já tem umas coisas interessantes aqui já Mas... Dá pra esperar mais Vou pegar um Vanspirito E um Piqueiro Vamos colocar esse Ninho Nefasto Porque a gente vai reduzir a manutenção aí do... Os Vanspiritos depois Ah, então Parecia muito monge do... Do D&D, velho Parece legalzinho aquela classe lá Pronto Pronto Tá, acho que eu mexi todo mundo O medo de passar o turno é real O que você quer? Agora Escolha suas próximas palavras, Cap'n O que você quer dizer foi Pra ela Exilados de córnea Pareceram Mano, surpresentemente Eu tô em guerra com o mundo inteiro Menos com o cara que serve o deus da guerra Como que pode? Sério? Eu tô em guerra com tanta gente que o deus da guerra me ama Só espero que o Gron tenha pegado uma cidade ou que eu tenha voltado pra cidade dele, velho Só isso Vai das lâminas Rapaz, o senhor tá um pouco machucado, hein? Acho que ele morreu Não morreu? Impossível, velho Impossível esse cara tá vivo Mas tá bom Ali eu já sabia que ia cair, né? Porque do jeito que tá ali as coisas Você vem pra cima do Hulk cinzento, droga Acho que ele não consegue brigar aqui, velho Muito talvez, velho Eu vou arriscar Eu tenho ante grande pra isso, velho Vamos lá Enfrentar o Trog O rei Trog O rei Trog E vocês, fantasmas mórbidos Eu vou deixar vocês escondidinhos no mato aqui Agora você vai até espiritar por si só, né? Então eu não precisar esconder vocês na árvore Deixar vocês mais longe Os meus carniçais é a mesma coisa Eu não preciso deixar eles aqui Vou deixar só essa galera aqui Os meus carniçais Aqui é meio canto do mapa, né? Fica aqui Cavalaria Fica aqui O rosto da cripta Aqui com a galera E é isso aí Mas já me deram esse presente aqui de um monte de tropa isolada? Fica aqui Os enfermários Sua A gente já vira aqui nesses scalpelobos aqui, e claramente ficou pensando em mandar eles brigarem com as caçadoras de Zagaia, mas não me investiram nesses high ground e matam os scalpelobos, basicamente. E agora vem pra cá, calma lá, calma lá que a situação é tensa e dramática aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui, 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 vai ter que estar com o mamute ali na porrada. Tá aí vocês, aqui, 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 aqui. Volta, 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 tá vindo o mamute aí, muita coisa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Que� de estranheceram, é feliz, incont Jazzy foi estourado. Briga de anti grande essa batalha ali. Coira, vai pra piqueira ... não, piquei não compensa. Vai pra esse guarda da... U glossy たбаbak. Brigao com teu T 편. OsMichel bekanntamos! Aqui matamos todo mundo. Esquece a galera aqui Se você quiser sair, sai A Terra do Espírito saiu, maravilha Vem pra cá, Terra do Espírito Joga a cura Nesse horror da crítica, jogou Vou pegar esse mago aqui Próximo nós, vamos morrer Nosso tempo está agora! Vem um de vocês aqui também, que é o presadio que eu estou batendo esses papelobos aqui O Smart está vivo ainda! Acho que ele se escondeu! Ele está aqui no meio com a galera Junto aqui, curando o Cavaleiro Sangrento Vem um de vocês! Vem um de vocês! Passem os seus olhos! Vem um de vocês! Vem um de vocês! Vem um de vocês! Espera, espera, espera! Vem um de vocês! Vocês podem voltar! Já brincaram muito longe de casa Tente-o! Tente-se! Passe-o Tente-os! Agora! Por uma vez! Dê-los a morte! Desenvolvam! Trabaco! A diferença pra essa batalha aqui é que ele perdeu um monte de tropa. Perdeu um monte de tropa, mas no turn seguinte eu tô fujo de novo. Finalmente passando em todas as matérias antes do último semestre. Agora a Varz é... Ah, mas isso que é maravilha, né? Você explodou o ano inteiro. Passa em todos no terceiro semestre já. Ó, no bimestre. Aí chegando pro último você não precisa... Não que você vai relaxar pra caralho, mas pô, dá pra você dar uma deviada pra ele. Você fica menos preocupado, né? E não posso mais curar isso aqui? E não posso mais curar isso aqui? E não posso mais curar isso aqui? Porra, droga! Porra, droga! Porra, droga! Um minutinho foi de base. Você sai fora. Não fica brigando com ele aí. Você esquerdo já sai também. Acho que quem tem vida fica brigando ainda. Por causa é pouca gente, mas deixa aí. Show! Pode ir atrás do droga agora quem conseguir, velho. É, não é possível ir atrás dele, bicho. Corre que tem a... sei lá o que, velho. Vem atrás do broker tiveram ainda. 5, 4, 3, 2... foi... O arca ganhou novas unidades, João. Eu acho que essencialmente sim. Não lembro se tem mecânica nova pra ele. Emboscadeiros. Os inimigos ficam sempre com o pé atrás, mas sabem que esse indivíduo pode estar preparando o bot a qualquer momento. É porque eu estou preparando o bot. O que você está achando de Mortal Empires? Eu estou gostando bastante. Será que eu consigo atacar duas vezes esse cara aqui? Aparentemente sim. Faixas moderadas, porém aceitáveis. Se o Scarlet tiver audácia de atacar aqui, ele está de muita sacanagem comigo. Bota-se mod de Total War Millennium, só de sacanagem? Eu não. É aquele que adiciona as armas de Primeira, Segunda Guerra, sei lá, né? Para o Império? Se o tarot-se moda vai aplicar uma ideia de Tlaqueira e ohová. Pela da Warna do Sul do Sul. Não, não vai. A gente tem que atacar uma parte da Tlaqueira. Se o Scarlet vai atacar por alguma vez. Vou atacar outra. Não, não vou atingir a Tlaqueira. Ah, mas o dos anões, aquele desmatador não tem nada a ver, se fosse só o dono eu colocava Desmatador eu não gostei não Partiu pra cima Vamos lá pegar esse cara aqui, porque né, vai doer os ataques de flash aqui Não, tipo, até tem matador que tem armadura, mas eles tem a máscara também, né, matador de demônios na armadura É, esse é o maior problema, Ivrit Você não pode botar um mod de unidade que a máquina fala assim, ok, apenas essa unidade existe na minha facção É bizarro Outro Eu sou o sortido diron merda Melhor Nova 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 Vai dar um ruim aqui que não está escrito Desce ali para ajudar Enscreva-os! O summoning começa! Os seus mortos vão sofrer! Os seus mortos vão sofrer! O que é eu que estou a fazer?! Temos que desmante! Os seus mortos vão sofrer! Vem sofrer! Mas o papel do mundo brigando com as unidades que dão mais dano E tá dando certo O que um buff não faz né? É um debuff aí Uma grava pra todo mundo aí Eu acho que você vai morrer amiguinho A gente tá levando o nosso consagrado general pra ir defender o seu Por que ele desejou voar? O que ele desejou voar? Pegue tudo e pegue a sua vida Com o que ele desejou voar? Com o que ele desejou voar? Com o que ele desejou voar? É tudo que ele desejou voar! Vem! Certo! Vem! Briga aí McChrysson Se não vai dar dano nos caras Luba! 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 Isso não era suposto ser! Luba! O que ele é? Luba! Luba! Luba o nome do goleiro! Luba! Luba no nome do goleiro! Luba! Parece que estão brigando com o Norsk, né velho? A gente se empolgou e tá indo pro outro lado da tela aí. Tá, subcontrolei, pode descer. Vai pegar o mamutinha deles aí. Vai pegar os mortos, para de ficar ocioso, vai pra sem descarta, tem essa hora de dano. É muita cura aqui Arthur, é difícil. Muita cura e muito dano em área. Estão indo para o Antichéry... Destrua! Vou para o Antichéry... Certo! Vamos levantar para dar uma assoprada aqui. Como está assistindo nova série? Qual nova série? O jogo deve sair umas 50 séries, velho. Vamos voltar! Eu vou jogar aqui e acertar todas as minhas tropas, hein? Melhor não, joga pra lá. Ah, eu tô, só que eu só assisti o primeiro até agora. Mas tá muito bom. Acabou, velho! Veja o gerenderal estrigou e nem apanhou. Que fase! Uma leve demonstração do estrago que aconteceu aqui. Né? Aqui foi gente, velho. Foi gente, foi até mamute. Cadê o mamute que tava aqui? É, o mamute não morreu aqui não? Olha, perder o cadáver de um mamute é uma coisa que não pode ter que fazer para você comigo, velho. Mas tinha o mamute aqui, eu não tô louco não, velho. Ou talvez eu esteja, né? Sim, eu perdi o cadáver de mamute, gente. É uma coisa pequena para se perder, mas eu consegui. Tchau, tchau, tchau.